Vamos ver. Agora eu quero fazer isso aqui, ó. Amar no prazo de inglês, tudo que você já fez, é tanta coisa que eu não sei. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. E até saber de cor, no fim desse semestre, o que mais te apetece, o que te cai melhor. Enfim eu saberia, 365 noites bastariam pra me explicar porquê, como isso foi acontecer. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Queria descobrir, em 24 horas, tudo que você adora. Tudo que te faz sorrir, em um fim de semana. Tudo que você mais ama, em um prazo de mais ou menos um mês. Tudo que você já fez, é tanta coisa que eu não sei. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você. Porque em tão pouco tempo, faz tanto tempo que eu te queria. Não sei se eu saberia, chegar até o final do dia sem você.